Esse gado que você vai acompanhar aí na nossa imagem, ele foi todo apreendido numa localidade chamada de Fazenda Ferradura, que é de propriedade de Rodrigo da Cruz Pereira e José Pereira de Melo Neto. São dois pecuaristas, donos dessa Fazenda Ferradura. E quando eu digo donos, eu vou colocar todas as aspas aqui, Dani, porque na verdade essa é uma área grilada, é um território da União, é um território nosso, dos brasileiros, que foi convertido, transformado em floresta nacional, justamente para preservar a biodiversidade da região. Só que desde aquela época para cá, só esses grilheiros, nessa área que eles chamam de Fazenda Ferradura, que na verdade é Patrimônio da União, 2.800 hectares foram completamente desmatados e convertidos em pasto, que é esse pasto que você tem acompanhado aí nas imagens. Um espaço para a criação de gado. E esse gado, duas mil cabeças de gado, foram apreendidos ao longo dessa operação, que ainda está em curso e deve apreender mais. Os agentes do ICMBio, da Força Nacional, que acompanha o ICMBio e da ADPARAR, que é a Agência de Defesa Sanitária do Pará, eles têm recebido ameaças lá nessa região durante a operação. Os grilheiros, desmatadores, derrubaram pontes, em alguns casos eles cortaram a ponte para que o caminhão caísse quando passasse por ali. Vamos dar uma olhada em uma dessas pontes, como ficou. No mesmo modelo da outra, derrubam uma parte para já dificultar a passagem dos caminhões e na peça oposta fazem duas serragens, de forma que a hora que o caminhão tentar passar, ela quebra com o caminhão em cima, provocando a queda dele dentro d'água. A CIDADE NO BRASIL